A instabilidade marca presença nesta quinta-feira. Na Grande Florianópolis e Litoral Norte, a chuva é persistente desde a madrugada e deve continuar assim ao longo do dia. Nas demais regiões, o risco para chuva é maior do fim da tarde em diante. As temperaturas deram uma boa amenizada, viu? As máximas não passam dos 30 graus. E na maioria das regiões, como a gente pode dar uma olhadinha no mapa, elas ficam entre 27 e 28 graus. Na sexta-feira, tem uma frente fria que avança para Santa Catarina e traz chuva novamente. No oeste, serra e sul, as pancadas devem ser mais intensas e persistentes e começam logo pela manhã. Aí a gente vai para as máximas, olha só. No oeste, temos máximas de 31 graus. Na serra, máxima de 17 graus, fazendo friozinho já por lá, cai bastante. E no sul, máximas de 24 graus. Já no norte, vale e litoral, o tempo vai ser encoberto também na sexta-feira, com chances de chuva a qualquer hora do dia. E as máximas lá também ficam, olha, entre 27, 25 e 26 graus. Mudança importante de tempo aí para a gente a partir de amanhã.